Ao menos a nossa fritada vai ficar perfeita, gente. Olha só. Você tem que ter muito cuidado quando vira uma fritada, né? Senão ela pode te pedaçar, mas ela tá bem firme, com os quatro ovos, é infalível. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos fazer uma deliciosa tortilha ou fritada, né? De salsicha. O que vocês acham, hein? Vamos embora fazer. Vamos embora. Não vamos pensar muito. Não, olha. Já tem aqui uma vasilha, um bol, né? Temos aqui os ovos. Então vamos fazer essa deliciosa tortilha. Olha só. Um. E vamos nos deliciar, né? A gente pode comer com uma salada, né? Isso aqui faz parte de um almoço rápido, né? A gente pode nos deliciar com uma salada. Olha, eu vou pôr quatro ovos, né? Pra ela ficar bem assim, bem robusta, né? Quatro ovos. Agora nós temos aqui. E aí, fazer bagunça aqui, olha. Temos aqui a salsinha e a cebola, né? E agora? Agora vamos bater, tá? Bater os nossos ovos. Quem tiver um fuê ou então um garfo mesmo, gente, olha. Não esquenta muito a cabeça. Um fuê ou um garfo. A gente bate isso aqui rápido. Antes de mais nada, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, dêem um gosto e ativem o sininho, gente. Muita gente assiste e não se inscreve. Vocês acreditam nisso? Gente, custa. Se inscreve aí, por favor. Ajuda o canal. E é de graça. Olha só. Já batemos aqui os nossos ovos. É super rápido, gente. Agora vamos colocar a cebola. Temos aqui um garfo. Vamos colocar a cebola. Essa fritada ou tortilha, né? É super prática. Olha só. Vamos mexer. Vamos colocar aqui as salsichas, né? Quem quiser pode colocar uma pimenta. Também fica muito bom. Fazer aquele temperinho mais picante, né? Fica super bom. Olha só. E agora vamos colocar a nossa salsinha, olha só. E vamos mexer um pouco, lentamente, né? E vamos colocar o sal, né? Vamos aqui colocar o sal. Deixa eu pegar o sal, que o sal está um pouco distante aqui. Eu volto. Já estou aqui, gente. Já estou aqui. Vamos colocar o sal. Olha só que maravilha. Convém não exagerar muito no sal, né? E vamos partir agora para a frigideira, né? Colocar o nosso azeite, olha, por toda a frigideira, né? Por fogo alto, né? Que é para a gente aquecer um pouco, tipo, a todo vapor, né? Colocamos esse azeite maravilhoso. Já temos aqui a nossa fritada deliciosa, olha só. Está com uma... Fritada não, né? Quer dizer, quase, né? Já está quase virando uma fritada, olha. Já temos aqui todos os nossos ingredientes. Foi a salsinha, a cebola, os ovos e a salsicha, né? Então é isso. Já temos aqui pronto. Vamos deixar o óleo aquecer bem, 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 bem. E voltamos já, já. Já temos aqui o nosso azeite já bem, bem, bem aquecido aqui na frigideira. E agora vamos colocar a nossa fritada. Vamos lá. Vamos a isso. Olha só que maravilha. Espeitáculo, não é? Olha só. Quem não gosta de uma boa fritada. Ou um pãozinho também quentinho aqui, sabe bem, né? Ou então uma salada para acompanhar. Olha, é um espetáculo. Olha que maravilha, gente. Vou mostrar para vocês. Olha que espetáculo, gente. A ceirinha já está... Já está demais, já está demais. Vou colocar mais um pouquinho de azeite aqui dos lados para não agarrar. Né? E vamos virar essa fritada. Bem, essa hora, essa hora é a hora do perigo, né? Virar uma fritada não é fácil, porque pode partir, né? Vamos lá ver. Bem, amigos, consegui. Consegui virar essa fritada. Olha, é uma proíza, né? A gente conseguiu. Olha só, ficou bem bonita. E agora vamos, né, colocar do outro lado. Já tenho aqui a fritideira quente. Vou colocar mais um pouco de azeite. E vamos colocar aqui lentamente, olha. Olha só. Isso aqui é maravilha. Ao menos a nossa fritada vai ficar perfeita, gente. Olha só. A gente tem que ter muito cuidado quando vira uma fritada, né? Senão ela pode despedaçar. Mas ela tá bem firme, com os quatro ovos. É infalível. Vê se a nossa fritada tá bem sequinha aqui do lado, olha. Olha só. Tá, tá, tá uma maravilha. Tá perfeita, olha. Olha só. Espetáculo, hein? Vou deixar aqui mais um pouco. Mas antes de mais nada, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, dêem um gosto. E ativem o sininho pra vocês receberem notificações dos novos vídeos. Ok? Bem, amigos, já temos aqui a nossa deliciosa fritada. Olha só. Hum, pra comer com uma salada, um pãozinho assim, quentinho. Olha, é tudo de bom, né, não? Então é assim, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, dêem um gosto. Ativem o sininho pra vocês receberem notificações dos novos vídeos. E me acompanhem aí nas novas receitas, ok? Então é isso, amigos. Olha só que maravilha. Até a próxima. Tchau, tchau.